Olá meninas, tudo bem? Hoje eu estou com uma novidade muito, muito, muito boa. A minha Glambox desse mês de setembro chegou. Ai, que felicidade! Olha só, coisa mais fofa! Primeira vez que eu recebo a Glambox. Vem com o lacinho toda bonitinha, toda charmosinha. E eu vou abrir junto com vocês, tá vendo como eu aguentei? Muito fofa! Vem uma cartinha aqui contando como foi elaborado e escolhido os produtos para esse mês. Muito fofinhos! E também vem assim... Tão vendo que eu não abri? Como adesivo, como papel manteiga, todo bonitinho, como se realmente fosse um presente para a gente. Daí eu estou abrindo e... Muita coisa bacana, gente! Vem aqui uma pequena amostra de Bepontol. Bepontol derma, que pode ser usado nos lábios, em região tatuada, na cutícula das unhas para hidratar, em áreas depiladas, áreas que tem atrito, quanto a velocidade, em qualquer lugar que você queira hidratar. Ai, que legal! Veio o cookie! Veio o cookie! Adoro o cookie! Esse cookie é da Nestlé. Vou experimentar daqui a pouquinho. Hummm... Daí veio também o esmalte da DNA. Um tom bem diferente, nunca usei marrom nas unhas, vou usar dessa vez. Ah, também veio outro sabor de cookie, reta de mel e aveia. Hummm... Delícia! Daí veio também uma máscara para cabelo da Nutricerat. Que bacaninha! Veio também esse produtinho. Olha que charme, gente! É um bronzeadorzinho, é uma amostra. É uma base com efeito de bronzeador. Veio também um gel, um creme facial anti-idade. Eu estou só mostrando os produtos porque é super legal ter esse contato, de sentir vocês aqui comigo para abrir a caixinha. E no blog eu vou especificar cada produto, falar sobre cada um também. É só acompanhar. Ah, que legal! Veio esse par de cílios aqui. Super bacana! Está vendo que eles são curtinhos? Legal para colocar no canto dos olhos. Bem bacana! Adorei! Daí, para colar os cílios, veio a cola também da Fingers. Ah, que bacana! Da Belize! Eu vi esses discos aqui na feira. Eles são esfoliantes para o rosto. E não precisa passar creme porque eles já vêm com produto. É só você passar na pele que ele tem ação esfoliante. Super legal! Também da marca Nutricerate. Tem esse shampoo aqui. Que legal! Tanto produto bacana! E por último, tem os lencinhos da Rica. Que charme, gente! Olha! Parece uma latinha de refrigerante. Muito bonitinho, né? Embaixo vieram informações com as novidades. E é isso, gente! Adorei minha caixinha desse mês! Qual é a sua? Muito fofinha, né? Olha que charme! Dá para a gente guardar coisinha dentro também, para não deixar bagunçado. E é isso! Minha caixinha desse mês com vários produtos legais. Quero ver a sua, hein? Quais são os produtos que vieram? Porque eu sei que são diferentes, né? Conta para mim então! Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Me acompanha no meu canal. E fique ligada que eu estou sempre com novidades para vocês. Beijinho, beijinho e até mais! Tchau, tchau!